Gente, acordei, tomei o remédio, fui dormir, acordou menos inchado, tudinho, e eu simplesmente, olha a lua ali, não vou mostrar não, cadê? A lua tá ali, e você já sabe o que vai acontecer, né? Aí, chegamos, a amor fez uma vitamina, me dá uma lapa do corpo, porque ele bota pra gente, e eu fiz crepioca pra gente, ó, né amor? Ainda tá no foco. Vamos embora. Até quando, não sei, gente, mas tamo aqui. Aí, vai tentar o ar todinho, né, filha? Eu me estufo de comer, me ajuda a aguentar, mas não é de repente fazer amor, amanhã tu come, né? Aí quando eu vou ver, ele já botou o meu pra cima dele, tá comendo. E eu vou estragar? Meu irmão, vai comer, viu? Minha gente, isso aqui é minha queimadura, não liguem, tá uou, mas se não saiu, vou fazer a tatuagem, meu irmão. Estou sumida, minha, como eu tô mais cheinha, meu rosto tá mais cheinho, mas tô aqui, não tô, né? Tô percebendo que eu tô mais cheinha? Eu tomei um susto agora quando eu fazia o stories. Tô aqui com um bondo, eu ia comendo um parque, todo mundo aqui, e eu. Tô cheinha, mas tô comendo, gente, porque a minha tá pedindo, né? A minha rápida não é comendo. Você, minha salada querida, muita felicidade, muitos anos querida, a minha é pra você, minha salada querida. Estava aqui refletindo como o tempo tá passando rápido. Simplesmente, a gente já tá no dia 2. Parece que foi ontem que foi Natal, ontem que eu rompi ano. Tô até de ressaca ainda, já é dia 2, como assim? Menino, o tempo, calma. O seguinte é esse, sumiu um pouquinho hoje, fiquei mais off, né? Porque a ressaca, minha filha, ela, eu achei que tinha passado, mas não passou não, a gente deu passar, foi quase agora há pouco. Eu comi, enfim, né? Aí, tô mais de boinha aqui, deitadinha, meu amor, aqui, João Matheus aqui. Pensei, fui buscar comida e aí, só a gente vai comer de novo, pastel e depois descansar e voltar pra nossa realidade. Daqui a pouco tá todo mundo em casa, né, Bih? É uma coisa. É isso. É tão difícil pra mim, quando o Big Big vai embora, e eu e a mama, quando o Big tá aqui, negócio todo. É o dia todo rindo, e a gente com o João Matheus. Ele fala forte, fala com sinceridade. Suco de laranja. Tu pede suco de quem? Laranja. Olha, tem o laramora, laranja. Aí tem minha sessé também, né, sessé? Vai dormir lá em casa pra fazer o almoço de domingo, né? Você vai dormir lá em casa num sábado pra fazer o almoço de domingo, viu? Minha erbicha, minha gente, eu vou dançar minha erbicha. Olha a gente. A noite foi boa, né, menina? Chupão, olha. Segura ele. Cara, sabe o que é essa? A posição que deu o caneco. Tava na posição. A boa é essa. Pastelzinho. Uma guaraná. Olha aí, ó. Uma vez na vida pode. Daqui a pouco eu volto pra academia. Eu também, morrendo, mas eu vou. E tu, amor? O que? Mas aí, né? Já foi. Aí o cara que é dono da empresa farmacêutica, tá lá. Ele é muito rico. Por quê? Porque ele estudou, porque ele viu uma falha, um problema, ele resolveu um problema da sociedade, que foi com o remédio. Decidiu vender aquele remédio, a pessoa tá comprando. Gente, chegou a hora de arrumar a minha bagunça. Olha isso. Acho que é maria pra ir. Pra ir pra casa. Tem roupa aqui pra dobrar. Ai, meu último dia aqui. Vou ficar de boa, né? A gente não vai sair. Eu vou arrumar. Deixa tudo prontinho pra amanhã. Tá tudo organizado. Eu vou sair aqui bem cedo. Bem cedo mesmo. Coloquei uma música, já organizei minhas duas malas, a bolsa de costas, a minha bolsa que eu levo normal, meu iPad e ali é a bolsa de costas, né? Tá, escova de dente, maquiagem, skincare. Agora eu vou tomar um banho. Então, não sei se é estranho, mas eu costumo, assim, ficar, sabe, passando os dentes um no outro, tipo assim, esfregando um em cima do outro, enfim. É uma mania que eu tenho, que é estranho, eu acho que é estranho. Então, eu amei Búzios, amei conhecer Búzios, amei viajar. Eu amei a minha viagem. E eu vou direto pra casa. Vou descansar de viagem. Gente, eu morro de preguiça de pegar avião. De pegar... De pegar... Enfim, estrada pra viajar. Eu morro de preguiça. Aí eu vou direto pra casa. Então, gente, eu sou de boa, eu não fico procurando, não. Eu conversava antes com uma pessoa. Procura, me respeite. E aí, eu tava gostando, mas depois eu me desiludi. E é isso. Fazer o quê, né? Eu não vou... Ele se apaixonou, vai valendo por esse, viu, meu bem? Mas aí, deixei, né? Enfim, fazer o quê? Então, quando eu chegar em casa, eu faço o Beta HCG. Pra ver, né? O grávida não é o McDonald's, olha. Ah, meu, eu sentei aqui do lado, não deve ser apaixonado em mim, viu? Pensando ele que é... Ele deu o que é boi. Deu o caneco. Deu o caneco, bem gostosinho. Ela é grande e composta. Olha o chupão no pescoço, né? Tá rebondo demais, né? Rapaz, não é? Olha a gente... Ativa, dizendo que... Dizendo que era ativa. Ele é versátil, mas é ativa. Um homem que não abre, ele deu o caneto. Deu o que é boi. Deu o caneco, bem gostosinho. Ela é grande e composta. Olha o chupão no pescoço, ó. Tá rebondo demais, né? Rapaz, tá assim, não é? Ativa, dizendo que... Guzendo que era ativa. Ele é versátil, mas é ativa. Um homem que não abre, ele deu o canto. É. 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 É.